Sou o Lourenço e o Serginho muito bem. Lateral, Cascavel. E bate! Gol! Edu Cascavel! Edu Cascavel! Abrir o placar da cobrança do lateral. Finalização perda. Tapa de direita mesmo. Não consegue dar sequência na jogada. Bobinho, defesa, fez o passe. Cara, cara! Gol! É do Cascavel! É do Cascavel! Para fazer o segundo. Numa bobeada na saída de bola. O passe para o Rabisco. Tinha acabado de fazer uma jogadaça. E agora ele não perde cara a cara com o goleiro. Toca por cima a bola. Aí o passe e bola na frente. Faz proteção! Deu certo! Pode diminuir! Para o povo lourenciano! Gol! É do São Lourenço! Diminui o placar. Jogando fora. Tava 2 a 0. Um jogo meio morno. Já controlado por Cascavel. Fabinho diz não, não, não. Tem jogo acompanhando o jogo. No ginásio eu tenho certeza porque eu já vi ali. Pessoal no canto. Vem Cascavel. Bola na frente. Acelera o jogo. Bola no segundo. Pau! Gol! Seu Paqui! É do Cascavel! Para fazer o terceiro gol do time da casa no jogo. Jogada feita. Passe de biquinho. Qualidade tem de sobra. Lucas... O Matheus vai participando bem demais também do jogo. Vem pisada. Pode fazer o gol sem querer. Bola vai entrar! Gol! 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 Edu Cascavel! Faz o gol! O quarto gol do jogo, Zequinha. Dando a base do Olé. O torcedor solta o grito de Olé. Tentou dar por baixo o giro. Oh! Perdeu! São Lourenço tenta diminuir o placar ainda. Fica com a bola. 15 segundos. Movimenta. Para lá. Para cá. Gira! Gira!